Guia para a Paz de Espírito De que adianta ter tudo no mundo e receber royalties de todas as pessoas do mundo? Se você não tem paz de espírito, tive o privilégio de conhecer de maneira bem próxima aos homens mais excepcionais, os mais bem-sucedidos, os mais ricos que este país já produziu. Dormi na casa deles, comi com eles, conheço suas famílias, as esposas e os filhos, e vi o que aconteceu com esses filhos depois que eles morreram. Conheço a importância de aprender a viver uma vida equilibrada que permite ao indivíduo ter sua ocupação, ou seu trabalho diário, ou qual seja sua fonte de alegria, e ter paz de espírito também. Não é algo a se temer ou evitar, mas um jogo que você joga com o mesmo ardor com que um homem jogaria uma partida de golfe ou qualquer outro jogo que ama. Sempre falei que um dos pecados da civilização é que poucas pessoas se dedicam a um trabalho que amam. Há uma coisa que gostam de fazer. Muita gente faz coisas porque precisa comer, dormir e ter roupas para vestir. Pois eu digo a vocês, quando um homem ou uma mulher está em uma posição na qual pode fazer alguma coisa por amor, porque quer fazer aquilo traço, é realmente uma felicidade. Esta filosofia leva exatamente a essa condição. Mas você nunca chegará a essa posição enquanto não aprender a manter uma atitude mental positiva na maior parte do tempo. Os homens que colaboraram comigo na construção desta filosofia representaram cada sucesso espetacular em todos os campos de seu tempo. Entre todos esses homens, havia um que posso dizer que se aproximava, mesmo que vagamente, de ter paz de espírito. Além dos outros sucessos, John Burroughs, sem dúvida, ele foi o que mais se aproximou disso, seguido pelo senhor. Edson, eu colocaria o senhor Carnegie no terceiro lugar da lista. E vou explicar porquê. Em seus últimos anos de vida, ele praticamente perdeu o juízo tentando encontrar meios e maneiras de se desfazer de sua fortuna e doar tudo a lugares onde ela não causaria nenhum mal. Isso quase o levou à loucura. Sua principal obsessão no fim de seus dias foi deixar esta filosofia organizada e nas mãos das pessoas enquanto ele ainda estava vivo. Ele queria que esta filosofia proporcionasse o conhecimento pelo qual as pessoas conquistariam bens materiais, inclusive dinheiro, sem violar os direitos de outras pessoas. Isso era o que ele queria mais que tudo, mais que qualquer outra coisa no mundo. Infelizmente, o senhor Carnegie morreu em 1919. Antes de eu traduzir tudo isso para a língua escrita e antes de eu escrever os primeiros livros sobre o assunto. Até então, ele havia verificado comigo e verificado de novo 15 dos 17 princípios. Tem duas pessoas que sempre lamentei não terem vivido para ver o dia do meu triunfo, porque essas pessoas me viram nos dias de desânimo e oposição. Essas duas pessoas são minha madrasta e meu patrocinador, Andreu Carnegie. Teria sido uma grande alegria para mim e compensação suficiente por uma vida de esforço. Se essas duas pessoas pudessem ter visto os resultados de seu esforço para me manipular e dirigir quando precisei de direção. Não tenho muita certeza de que eles não estão olhando por cima do meu ombro agora. Às vezes tenho certeza de que alguém está olhando por cima do meu ombro, porque falo e faço coisas que vão além da minha inteligência razoável. Nos últimos anos, tenho notado, com mais frequência que nunca, que as coisas que faço e poderiam ser chamadas de brilhantes e excepcionais são sempre feitas por este homem que está aqui, olhando por cima do meu ombro, em qualquer emergência que peça decisões importantes. Posso quase sentir esse homem me dizendo que decisão tomar. Posso quase virar e imaginar que ele está ali em pessoa. Há uma influência ali. Não há como negar. Eu nunca teria sido capaz de fazer o que fiz em relação a esta filosofia se tivesse só a colaboração desses 500 ou 600 homens que me ajudaram. Isso não teria sido suficiente. Acreditem. Tive mais que isso. Não falei nada sobre isso porque não quero que as pessoas pensem que fui enfavorecido. Ou que tenho alguma coisa que ninguém mais pode ter. Minha opinião honesta é que não tenho nada que você não possa ter. Sejam quais forem as fontes de inspiração de onde bebo, você também pode ter essas mesmas fontes. Elas são tão disponíveis para você quanto para mim. Acredito nisso sem dúvida nenhuma.